Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. E isso, viadinho, subiu nos dois sacos. Na pontinha do saco, viadinho. E isso, lá na pontinha, na cabecinha. E isso. Aí, jogou. Jogou. Ele conseguiu! Caralho, velho, viadinho, conseguiu! Caralho, velho, eu não acredito. E ainda matou! Ele conseguiu, mano. Caralho, alguém clipe e manda pro Michel, velho. Caralho, viadinho, conseguiu a Smoke. Que isso, velho. Olha, se eu tô jogando... Que isso, mano. A gente não sei. Se eu tô em casa, a gente vai morar junto. Aí, eu tô numa quarta-noite jogando o overlete, mano, puxado. Naquela série que ele tá fazendo de jogos diferentes. Nossa senhora, velho. Vou me cagar, velho. Cê é louco, mano. Filho da puta! Tá parecendo uma assombração, velho. Filho da puta, mano! Tem aí na janela, tem aí na janela, velho. 4B. Mano, na moral, velho. Como é que eu tô de palhaçada, mano? Se você gritar comigo, vai dar merda, eu tô te avisando. Eu não sou teus alunos, eu não sou teus alunos. Eu não sou teus alunos, tu sabe. Vai dar merda o quê, velho? Vai dar merda o quê? Vocês não cumprem palavras, irmão. Suave, já te falei. Molecote do caralho. Já é. Paga de louco pra streamer. É, paga de louco pra streamer. Tu que tá pagando aí de louco pra streamer, fazendo piadinha aí, cara? Fazer uma piada, mano. Tô jogando bem pra caralho todas as partidas. Toma no cu, porra. Todas as partidas jogando bagulho na moral. Não fode. Que é um cubro combinado, caralho, porra. Um B, um entrou B, um, hein. Tá achando que aqui tem moleque, rapá? Pra tu ficar gritando na minha cabeça? Vai tomar no seu cu, rapá. Vai se foder. Vai tomar no cu, cara. Tá vendo, mano? Toda vez... A gente conversa. E aí, irmão? Toda vez tu vai da mesma graça, não fode. Tô aqui gastando pra tentar me chutar na tua cabeça. Toma no seu cu, porra. Vai se foder. Nilbasso do caralho. Que Nilba, moleque? Mano, tu pode juntar 25 times pra te carregar. Tu nunca vai matar mais que eu. Seu ruim do caralho. Deixa eu ver se eu consigo devolver a caotinha dele. Ou se eu tomo outro. Tá água, tá meio água. Ah, é. Depois que eu não tenho que falar nada, vai. Tá afundo. Toma no seu cu. Easy demais. Default, caiu o bomb, bomb. Ah, que delícia. Esse é GK zero. Minha cara deu certo nisso. Jogou muito, GK. Jogou pro fundo mirado, velho. Tem um liga, velho. Ah, não. Tem um liga. Ai! Mano, pode vim. Tem um aqui, ó. Liga e banheiro. Pode vim, que o pai tá como? Tá on fire, pai. Vem. Yuri já faz ali a smoke, prepara a bang. Vai rolando o domínio da janela. Agora sim, o pezinho, a bang pro arte dominar com tranquilidade. Tem que tomar cuidado, hein. Eu achei que o jogador da jungle ia se virar pra ele. Mas olha a marotagem do arterino. É do jeito que ele gosta. Ele gosta muito, realmente, de poder marotar o capitão aqui da fúria. Já encontrou o primeiro de lado. Já faz o abate. E agora, azedou ali pro FNS que não sabe nem pra onde. Olha, vem a Molotov Art. Um monstro. Um pra esquerda, outro pra direita. Come, 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 tira o chinelo. Eu ia lá, eu ia lá. Eu ia lá. Eu ia lá. Falando que eu ia lá. E aí agora? Morreu. Jogava a cara no chão e ia na faca. Faca, pode falar. Não, não, não. Esconde, esconde. Trata a molete aí, esconde. Isso, 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 isso. Que lindo, rapaz. Peguei fundo. Forest. Tá onde? Fica pra forest. Tão dentro do bomb de alta. Tivei C4 lá. Tão aqui no bomb ainda. Tivei C4 aqui, mano. Não sei onde está o outro. Acabou. Tá dando certo. Fúria conseguiu, no detalhe, matar todo mundo. E agora, olha só. Todo mundo entrando, Yuri. Aproveita a 4K. 5K do Yuri. Com o Otaku. Mano, eu tô quase enfiando um dedo no cu. Rasgando, né? Que raiva. Não sei hoje. Eu confio. Relaxa que é o 5K, 6 bala, velho. Peraí. Aí, agora sim. Eita, porra! Tá des... Tem mais B? Tem 2B, velho. Calma, agora é a guarda. Não. Era 2B, eu... Ah, não. Como que eu ia remover? Não passou pro xadrez. É, bem, bem. Tudo bom, outro. Calma. Fico aí, João. Ah, aí tinha outro. Ficou. Abriu, tá miradado. Nossa. Nossa. Imagina, se eu mato. Eu mato. Tá bom. Acho que eu tô de hack, guys. Não houve nada aqui. Troquei. Ó, preciso de ajudar ele aí. O cara aqui, sem A. Vim palácio. Tô rodando aqui. Tô rodando, tô rodando também. Vou C4. Aqui embaixo, Victor. 2, 2 embaixo aí. 3 do João. Ah, então é mais um, só. Tá aí, hein. Ah, mas... Deixa eu te morrer, puxa. Alguém new meta. Alguém new meta. Alguém new meta! Acho que tem um escuro baixo. Sim. Agora o cara outro já caiu o CT. Dá só um tirambato nele. O cara tá vindo escuro, hein? Não. O cara é baixo, baixo, baixo. Boa. Mais um. Mais um, velho. Mais um, velho. Mais um, velho. O que é isso? Transcrição e Legendas por Query